Os melhores itens com o tema de anime você só encontra na camisas nostálgicas, e que é aqui na descrição com aquele descontinho maroto e comprando qualquer coisa na loja você dá uma focinha aqui pro canal. Valeu, é nóis! Salve, galera! Se é a Jean, tudo beleza? Marlon Chaves aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. Então, beleza? Quarto capítulo de Dragon Ball Z, Budokai Team Kaishi 3, dublado BR, uma série maravilhosa. E hoje, então, a gente vai tá dando continuidade aqui e completando, então, a Saga do Céu. No próximo capítulo, é claro, começar a Saga do Majin Buu. Mas muito bem, cara. Eu espero, é claro, que vocês estejam gostando dessa série. Então, pra demonstrar isso, eu acho que o seu like seria muito bem-vindo. Então, deixa aqui o seu like. Transforma o like em Super Saiyan Blue. E vamos começar aqui, né, cara? Sem mais delongas, bora lá! Se ele ultrapassar os nossos poderes, como é que nós vamos derrotá-lo? Pai, toma cuidado. Beleza, cara. Eu acho muito foda essa luta aqui do Goku contra o Céu. Eu acho interessante a maneira como ele se dá por vencido. E confia 100% que o Gohan vai conseguir derrotá-lo, né? Goku, daqui a pouco você vai se arrepender. Só um minutinho aqui, claro, pra eu dar uma arrumadinha aqui no emulador. Tá com um bugzinho de textura aqui, rapidão. Aí, bem melhor. Vamos lá, céu. Cara, eu odeio o seu nessa forma aqui, nessa luta aqui, porque ele é duro. Ele dá um monte de Broly, né? Ele realmente dá um monte de Broly. Eu acho que eu vou deixar ele derrotar pra eu jogar com o Gohan nessa parte. Vai ficar o mais parecido, é claro, com o anime, né? O mais parecido possível. Acho que agora já posso parar com o aquecimento. Na verdade, eu não pensei que a luta ia ser tão divertida. Meus parabéns. Já entendi. Quer lutar com todas as forças. Brabo. Brabo demais, mano. Vamos lá. Full power. Agradeço muito ao jogo. Agradeço muito ao jogo por me dar um full power como esse aqui. Logo de cara. E, céu, o que acha da gente fazer um x1, hein? Tirar um x1. Vamos lá, então. X1, 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 x1. Ah, ele ia fazer outro ataque dele, certeza. Eu não ia fazer o x1 porque ele é desonesto. Eu não sei se eu deixei me derrotar pra eu jogar com o Gohan. Se eu deixei me derrotar pra eu jogar com o Gohan. Vamos lá. Eu vou tentar pegar leve. Seria uma pena se ela terminasse com um de nós dois caindo fora da plataforma. O que acha de tirarmos essa regra para poder lutar à vontade? Já entendi. Quer lutar com todas as forças. Beleza, ele repetiu a frase ali. Acho que eu vou levar um Kamehameha que eu vou perder, ó. Leveu o Kamehameha. Mais um R3. Você é um lutador muito... É melhor comer uma semente dos deuses. Eu me rendo. É isso mesmo, céu. Já vi perfeitamente o tamanho de sua força. É melhor eu desistir de uma vez. Então, Goku. Tem consciência do que está me dizendo agora. Tenho certeza de que o próximo lutador vai acabar com um grande torneio do céu. É. É, o Mestir Satã. Com certeza o Mestir Satã vai. Será que eu posso perder com o Mestir Satã? Eu quero que o Gohan venha. Quero que o Gohan venha, velho. Insolente. Vamos lá, céu. Legal porque aqui ele está com mais barras de HP do que no jogo original, assim, modo combate. Aqui ele está com três barras. Modo combate ele só tem duas. Será que vai ser um aquecimento? Eu quero que o Gohan venha, velho. Ridículo. Insolente. É ótimo direito, por favor, Zinho Especial. Zinho Especial, vai. Eu não sei se o Gohan vai vir se eu perder mesmo, cara. Espero que o Gohan venha, velho. Senão eu vou estar em sérios problemas aqui. Os movimentos que esse lutador desconhecido fez não parecem definitivamente incríveis. É a sua vez de lutar. Gohan! Tá bom, é melhor eu ganhar agora, né? O HP dele restaurou. Que essa batalha seja fácil, muito menos para esse menino. O miserável é um gênio. Deve lutar, meu filho. Você vai proteger a paz desse mundo a qualquer preço. Quer ser um cientista, não é? Olha o Goku fazendo chantagem. É, ele sentia os golpes do Gohan e do Goku não sentia, né? Legal. Legal. Daqui a pouco você vai se arrepender. Olha o R3 aí, ó. Desde pequeno, quando eu ficava nervoso, aconteciam coisas que eu não entendia direito. Tudo era muito confuso. Se por acaso eu fico nervoso, eu perco o controle sobre mim e libero todos os meus poderes que estão ocultos. E eu ainda treinei na sala do templo. Melhor deixar pra lá. Você achou que essa historinha boba ia me assustar, velho e feliz? Você é só um bebê. A única coisa que conseguiu foi me dar muita vontade de ver o irritado. Vamos, fique nervoso! Não, o Celto é muito desumilde, brother. Na moral. É muito lixo você. Vamos lá, full power. Fazer um super Kamehameha. Se não fizermos nada, Gohan vai se machucar. Prepare-se. Por tudo, vou fazer todo o possível pra derro... AAAAAAAA! E a peleia é terminada. Esse menino é mesmo obstinado. Parece que não se irrita nem mesmo sob tortura é uma pena. Agora consultarei os seus amigos para ver o que eles têm a me dizer. Então é isso, Kla. A gente fez um pequeno aquecimento, um pequeno aquecimento. Só um pedacinho do que vai acontecer já já, né? Beleza. Vamos lá. Agora a batalha épica. Super Saiyajin 2 é despertado. Agora o negócio vai ficar legal. Agora sim as coisas vão começar a esquentar aqui. Eu acho muito foda a maneira como ele dá um soquinho e espoca cada Cell Jr. É muito legal, cara. Sério, é muito bom. Não vou queridoar vocês! Finalmente mostrou seu verdadeiro poder. Isso vai ficar mais divertido agora. Vamos acabar com os Cell Jr. aqui. Nem sinto, nem sinto. Nem sinto o golpe menor. Nem sinto o golpe. Vamos lá, vem o próximo. Acho que vou acabar com o próximo com o Kamehameha. Espero que eu acerte, né? Mano. Coitado do Cell Jr., velho. Coitado do Cell Jr. E pensar que ele tem o poder do Goku esprechei adinho praticamente, né? Vamos lá. Acaba com ele. Agora. Próximo. Outro Cell Jr. Acho que era isso que o Goku tanto esperava. Tenho certeza que sim. Qual é o seu? Próximo. Aí, chegou. É melhor você não ficar tão confiante. Agora está se sentindo invencível e acha que pode me derrotar, Gohan. Já que gosta de aparecer, Cell vai mostrar para você os verdadeiros poderes. Deixar a dublagem Espanhol nessa parte aqui Ora vamos Não se afobe tanto Não se afobe tanto Tomei Droga Apertei L1 L1 não foi muito inteligente Achei que tava perto do suficiente Pra expulgar ele Herou Com certeza vai ganhar Ele vai conseguir derrotar a sel Como fez isso? Mesmo que utilize todos os seus poderes Nunca vai me derrotar Você é só um inseto Ah então o que acha desse Esse Kamehamehameha feito com o máximo dos meus poderes E se se esquivar, a terra vai ficar em pedaços! Esse desgraçado vai... Acabe com eles, Gohan! Como tem tanto poder se é igual aos outros? Esse pirralho usou um Kamehameha maior para eliminar a Sé! Acabe com ele! Destrua-o imediatamente! Quer que eu acabe com ele? Se estiver me merece sofrer por tudo o que fez! Mas o quê? O que está dizendo? Na peleia há terminado! Chegou o seu fim, Céu! Adeus! Maldição! O primeiro momento de pré-potência do Gohan a gente nunca esquece, né? A gente pensa que o cara aprende com os erros, mas não aprende não! Não aprende! Ele pode eliminar o inimigo... E fica trolando! A mesma coisa acontece lá com o Majin Buu! Não aprende! Não aprende nunca! Não aprende nunca! É triste! Que coisa incrível! Essa foi a primeira vez que vi Gohan agindo deste modo! Pai, tome cuidado! É, claro! É complicado! Você vê que a desumildade nunca é uma coisa boa! Olha só o que acontece, o que provoca! Estou feliz porque vou poder vingar a morte do meu pai! Que por mim a culpa teve que sacrificar sua vida! E você se considera capaz? Vem! Vamos lá, Gohan! Vamos acabar com o céu! Tomei! Venha lixo! Aproxime-se! Aproxime esse lixo! Muito fácil, Céu! Não vou derrotar ele! Céu voltou com poderes inalcançáveis! A Terra vai ficar em pedaços! Só o que restará do universo será a escuridão! Chegou o fim! Eu sei que a Inô de reagir e atacar você mais uma vez! Eu sinto muito, mas é o meu limite! Eu acho que eu não mudei nada! Continuo sim, chorão! Menino fraco, ele mata! Cara, eu não entendo esses... esses vilões que querem destruir todo o universo! Eles vão fazer o que depois? Sabe? Não vai ter nada depois! Porra, burro! Não faz nem sentido, mano! Céu, não faz sentido esse negócio de destruir o universo! Vai fazer o que depois? Cara, não faz sentido, velho! O que foi, Gohan? Por que não reage e me ataca? Chegou o fim! Eu sei que a Inô de reagir e atacar você mais uma vez! O que me dá mais raiva é ver você sempre levar a melhor! Maldito! A Terra vai ficar em pedaços! Só o que restará do universo será a escuridão! Não fale assim, Gohan! PAPAI! PAPAI! Cadê você? No outro mundo! Reúna todas as suas costas e ataque-o com o Super-Kan-Me-Ram-Me-Ra! Se fizer isso, poderá vencê-lo, Gohan! Eu garanto! Não! É impossível! O céu está ganhando! Está com tanto medo que está enlouquecendo! Não se preocupe! Você vai vencer! Você é o homem mais forte do universo! Está me ouvindo? Vou fazer todo o possível para derrotar ele! É isso aí! Vamos lá! Vamos lá! Agora vai! Agora sentindo os golpes eu posso combar com o Prestes! Por ter sido tão convencido! Agora? Agora vai! Então você deve se divertir aí na Terra! Tá legal? Você pode entender esse jeito! Mas me ajudou em muitas coisas! É verdade! Seus poderes são incomparáveis! É um truque! Vou mandar você descansar lá no inferno! Adeus! O que foi? Não estou usando o máximo do seu poder! Entra! Falta muito! Eu preciso! Eu preciso! Eu preciso! Eu preciso! BOOOOOWA! A peleia é terminada! Você fez um bom trabalho Brabo, brabíssimo É isso aí, clã Ainda falta uma luta, hein Ainda falta voltarmos para o futuro E resolver as pontas soltas Que lá ficaram, né Faremos isso agora, então Vamos lá O cara eu acho muito foda Quando o Trunks volta para o futuro dele E derrota os androides bem facinho Sério, moleque, é muito roubado É muito apelão, fodão demais Sei que está pensando em me matar e se transformar numa larva Para viajar na minha máquina do tempo E depois procurar os androides Dezessete e dezoito no passado para absorvê-los E assim se desenvolver por completo Como sabe? Como foi que descobriu isso? Mas esse plano maligno vai fracassar Vim, galera O que é que meus planos vão fracassar? Vamos fritar você, Celso Não se preocupe, não é o que eu vou fritar Suas forças como um ser perfeito são extraordinárias Mas nesse momento Lamento informar Que eu sou capaz de derrotar Mano, o céu é muito feio nessa forma Pelo amor de Deus, cara Chega a dar até... Não posso dizer Dá até pesadelos ele nessa forma aqui Ninguém é mais poderoso do que eu A melhor se preparar Escute, Drax Toda a informação foi captada com esse robô espial Não é lógico você ter os mesmos poderes que eu Nem é capaz de derrotar os androides dezessete e dezoito Eu não vou permitir que vocês androides levem a melhor Eu não aguento mais Drax, relaxa, brother Dei rage, não Você é fodão, cara Você não tem piedade Então jamais vou perdoar o que fez Colocar o meu mundo em grave perigo É por isso Que você acha que pode me derrotar e sabe coisas sobre mim Não é lógico perder para um pirário como o Drax Então pode me explicar como aqueles androides assassinos desapareceram? Agora eu entendo Então eles desapareceram porque você os eliminou Eu não vou permitir que você volte ao passado Vamos lá, Francois Acaba com ele, brother Eu não confiando No momento em que você não pode me derrotar Zé, você não tem piedade Então jamais vou perdoar o que fez Tá, a gente tá repetindo as mesmas frases agora, Drax Já tá bom Não é lógico perder para um pirário como o Drax Herou Vamos acabar com isso agora, Drax, então Acharam o passado e absorver os números 17 e 18 para cumprir meu objetivo Vocês não poderão me deter Adoro essa técnica, cara Seu Desapareça pra sempre, céu Desapareça pra sempre, céu Desapareça pra sempre, céu Adoro essa técnica do Drax É muito foda, sério Muito foda mesmo, cara Isso é muito fodão, Drax Na moral Cê é o bichão mesmo, hein, doido Então é isso, clan Com isso, terminamos aqui então o quarto capítulo E também a saga dos androides Muito bom Um progresso e tanto, eu diria Agora sim Acabei tudo Ei, você aí Quero falar com você Mr. Satan, campeão mundial Vai dar o que você merece Nenhum zafado escapa das minhas mal Se quer mesmo sofrer Eu farei isso com todo prazer Lamento dizer que sou o único guerreiro Que restou depois de 20 anos Por que teve que acontecer essa desgraça toda Chega forte, por favor Nesta época também deve haver paz Como no passado Goku teve que sacrificar sua vida Para derrotar Cell Mas Cell voltou para se vingar E desta vez Gohan teve que eliminá-lo É, cara Esse final aqui não faz muito sentido Então é isso, clan Até o próximo Valeu, é nóis E tchau